Quem é você? Eu sou o Gabriel. Quê? Gabriel que eu conheço na minha tacaria. Você acha mesmo que sou o tal Gabriel? Eu perdi minha U porque o Mr. Guest quebrou a realidade. Só por isso você vai destruir a U? Sim. Não vou deixar. Ah, mas que troca. Dessa vez não vai escapar. Não me solta. Você acha que é forte? Não pode. Não usarei espada. Bom galera, espero que tenham gostado. Esse é o terceiro episódio. Mas ainda vou lançar outros. Mas ainda estou tentando achar criatividade para fazer. Então se inscreve. Acompanhe.